Estamos escutando bem? Nós vamos começar então a apresentação de defesa de mestrado da Mariana Valentina Vardil. Você tem aí 35 minutinhos para poder fazer sua apresentação, Mariana, fique à vontade. A sala é sua, vou pedir todo mundo para fechar o microfone e a câmera nesse momento. Obrigado. Obrigada a todos. Meu nome é Mariana Valentina Vardil e eu venho apresentar a minha dissertação intitulada como Embezamentos Ecológicos e Modernagem de Mixo para a Translocação de Espécies Endêmicas nos Campos Supérios da Serra do Escarajás para o Brasil. É um programa de dissertação de pós-graduação em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre. Meu orientador é o Fernando Silveira e meu co-orientador é o André Arrida. Meu estudo foi desenvolvido na área de apoio. Não está compartilhando a tela, não. Espera só um segundo, vou tentar de novo. Foi? Foi. Todo mundo está vendo? Passa um slide aí só para a gente ver se... Aí, beleza. Pode mandar abraço. Ok. Meu estudo foi desenvolvido na região da Serra do Escarajás. Parte dele foi desenvolvido dentro da Floresta Nacional de Carajás, que é uma unidade de proteção detetora de uma das maiores reservas de minério de ferro do mundo e que ela tem explorado crescentemente nos anos dessa exploração de minério. Temos aí a mina do S11, que foi licenciada há pouco tempo, que tem crescido nessa produção. E a GN4, que tem, há muitos anos, ela tem sido explorada nesse contexto local. Aqui a gente tem a cava da mina GN4. Na Floresta Nacional de Carajás, o bioma amazônico, tem uma detetora de floresta exuberante. Dentro dessa floresta, na Floresta Nacional de Carajás, a gente tem algumas formas isoladas de campo no peste ferruginoso. Esses campos no peste ferruginoso são um tipo de vegetação que cresce em substrato ferruginoso, pobre em nutrientes e eles são solos rasos, que propiciam uma vegetação de pequeno porte. Na região da série dos Carajás, nessa região dos campos supestres, são conhecidos por uma imensa diversidade de riqueza de espécies endêmicas raras e ameaçadas de Carajás. Segundo uma publicação da Juliette, de 2019, nós temos aí em torno de 38 espécies endêmicas desses amiguinhos de Carajás, sendo 8 delas restritas à Floresta Nacional de Carajás. Em Carajás, nós temos vários tipos de vegetação associada a esse sol que é um de outro. Temos o exemplo aí dos lagedos, que são esses afloramentos contínuos rochosos, entremeados com algumas graminhas. Temos também os campos graminosos, que são áreas endadas em determinadas épocas do ano. E temos também a Mata Baixa, que são regiões de transição entre a floresta e os campos supestres. Temos a vegetação de Mata Baixa, em transição com as vegetações supestres e agustivas. Temos as lagunas perenes, como as Três Irmãs, Lagoas do Amendoim, Buritizais, Capões Florestais e Lagoas Temporárias. De uma forma geral, a Floresta Nacional de Carajás detém essa exploração de mineiro de ferro e que nós precisamos mitigar esses impactos decorrentes dessa supressão da vegetação. Existem uma série de estratégias de conservação dentro e fora dessas áreas para auxiliar essa mitigação desses impactos. Temos estratégias de restauração, como elas, o método de translocação. Esse método de translocação é quando a gente retira um indivíduo de uma área e transloca ele, transporta ele para outro local. Essa atividade de translocação é uma atividade extremamente complexa, que precisa de bastante manutenção e monitoramento dessas ações. De uma forma geral, por ser uma atividade bastante complexa, se tratando ainda mais de espécies aleaçadas e raras, é necessário que a gente conheça a estrutura populacional dessas espécies e também conheça o ciclo fenológico, até para a gente poder comparar esse vídeo de embasamentos ecológicos para futuros monitoramentos dessas translocações. É muito importante também o conhecimento da distribuição geográfica dessas espécies para tomarmos as ações corretas e também fazer os nichos de potencial ecológico para descobrir os melhores locais de translocação para essas espécies. De uma forma geral, o estudo foi desenvolvido com as quatro espécies mais restritas e prioritárias para a conservação no ponto de vista de distribuição na Floresta Nacional de Carajás. Temos aí a primeira espécie, que é Carajásia cangue, que é a única espécie do gênero de Carajásia, lá na floresta, e é uma espécie da família rubiácea. Eu vou falar um pouco mais sobre todas essas espécies adiante, mas eu vou falar agora sobre o Daphnopsis, que é da família Timeliácea. Minha terceira espécie alvo foi a Itauméia cavalcante, que é uma Pumvogulácea, e a Parapiquereca cavalcante, que é da família Asperacea. De uma forma geral, a Carajásia cangue é uma espécie rubícola, que ela vive nesses amigas de Lajevo, lá da Serra Sul, e ela apresenta essa coloração avermelhada em determinadas épocas do ano, que ela vai mudando no decorrer das estações. Atualmente, apesar da sua restrição à Serra Sul, ela não está presente em listas oficiais de ameaça de extinção. E ela é caracterizada por um tamanho diminuto, de até 14 centímetros, dos campos supestres da Serra Sul. A segunda espécie é o Daphnopsis filipiadunculata, que é uma voreta, que ela vive entreneada nos subbóspes da floresta ou brófila, em transição com o próprio peste. É uma espécie, até então, restrita a esse ambiente, mas ela também foi encontrada em ambientes florestais. Atualmente, ela está restrita à Floresta Nacional de Carajás, e atualmente entrou agora como uma espécie ameaçada de extinção. É uma espécie também dióica, ou seja, que tem os indivíduos masculinos diferentes dos femininos. E essa espécie dupla impõe a florescência bem típica dessa espécie. A terceira espécie é a Itoabeia cavalcante, que é a flor símbolo de Carajás, que ela apresenta essa corola vermelhada e esses estamos excertos. e é uma espécie extremamente crítica e pertencente à área de Serra Norte. Geralmente, ela é encontrada, apoiada em outras espécies também. E ela é encontrada na vegetação rupestre aberta e também na arbustiva. Também encontramos ela na borda de florestas também. Essa espécie está presente agora, ela está presente na lista oficial de espécies ameaçadas do Brasil, de MLA de 2022, que vai entrar em vigência agora no início do saqueiro. A quarta espécie estudada é a Paraticéria cavalcante, que é uma espécie extremamente restrita a algumas drenagens da Serra Sul. É uma espécie que necessita de um micro-ábitro muito específico, com sombreamento e muito específico. Ela vive nas rochas, entremeadas com alguns musgos e líquens. Então, ela tem um ambiente bem específico. Além disso, ela é uma espécie anual, de curto ciclo de vida e tem uma altura mínima aí, chegando de até 10 centímetros, 10 a 14 centímetros. Então, através dessas espécies extremamente importantes, no ponto de vista da conservação, eu venho aqui falar os objetivos do meu trabalho. Primeiramente, o primeiro objetivo é entender um pouco como funciona a distribuição geográfica dessas espécies restritas, tentando suprir algumas lacunas. O segundo objetivo é entender um pouco a estrutura populacional dessas espécies. Descrever o ciclo fenológico monitorado. Definir algumas áreas de adequabilidade ambiental para futuras translocações. E realizar uma modelagem de nicho ecológico, apresentando dois cenários climáticos futuros. De modo geral, estudos de distribuição geográfica, dentro dele, nós fizemos um estudo de busca. E dentro do estudo de busca, antes do estudo de busca, nós fizemos a compilação de dados dessas espécies, através de registros enervados. Então, nós pegamos as principais bases que detectiam esses vouchers. Esses vouchers foram compilados, foram analisados. E é importante falar que nós pegamos somente os vouchers que estavam confirmados por especialistas. Fizemos a expulsão de registros dos idosos. E fizemos uma consolidação, uma montagem de banco de dados, para a gente poder compreender, e plotar esses dados, e compreender qual que é a distribuição apresentada naquele momento. Depois dessa compilação de dados, nós fizemos um estudo de busca por novos registros. Então, foram realizadas visitas em diversos afloramentos, dentro da Floresta Nacional de Carajás, como na Serra Norte, na Serra Sul. Nós realizamos também a busca por novos registros dessas espécies, na Serra do Tarzan e na Serra da Bocanha, que hoje é conhecida como o Parque dos Campos Ferroginosos de Carajás. Também fomos na Minas do Sossego, Serra do Cristalino, mas também nós visitamos outras serras mais distantes da Floresta Nacional de Carajás, e pegamos também afloramentos não associados ao substrato ferroginoso. Nós visitamos a Serra de São Félix, Serra dos Campos, em São Félix, no Xingu, Serra da Arqueada, Serra do Piú, Serra Leste, Serra do Cristalino, e Parque Estadual da Serra dos Andorins e dos Martins. Serra do Treirão também. De modo geral, esses caminhamentos foram realizados em diversas geofaces, e nós tivemos aí três equipes de seis a oito profissionais visitando pontos de busca mostrar diversas geofaces nesses ambientes. Foi realizado caminhamentos para buscar essas espécies e visualizar, geralmente dentro de um raio de 100 metros nesses pontos amostrais, e foi anotado todas as observações referentes à espécie, tanto de ambiente encontrado, tantas características morfológicas das espécies, para a gente, para conter o máximo de informações possíveis sobre elas. Essas são algumas fotos das atividades de busca realizadas. Para o objetivo de estrutura populacional, foi realizado algumas parcelas de amostragem específicas, e foi adotado algumas especificidades para cada espécie, de acordo com as suas características diferenciadas. Foi realizada a marcação desses indivíduos, para o monitoramento mensal, e para cada indivíduo desses, nós categorizamos as classes de vida e as classes de altura, conforme os escritos asseguram. As parcelas foram estabelecidas na região de amostragem dessas espécies, tivemos seis parcelas para Carajás e Pâne, para Daphinopsis nós fizemos dois conjuntos de parcela, um para a Lagoa da Mata e outro para as Serras, porque existe uma diferença de densidade e agregação muito grande dos indivíduos. Na Lagoa da Mata, a gente tem um adensamento muito grande, e no N1, N2 e N3 nós temos indivíduos mais isolados. Então, nós fizemos parcelas para esses dois tipos de agregamento. Mas não foi objetivo comparar, foi mais entender um pouco sobre esses dois ambientes distintos. Fizemos também seis parcelas de Fomeia, totalizando em 85 indivíduos, e também nós fizemos algumas parcelas de Parapiquera e Cavalcante, mas como eu vou mostrar para vocês, ela apresentou bastante densidade, e o fato que dificultou um pouco esse monitoramento por indivíduo. Mas eu vou explicar um pouco agora na imagem, que vocês vão entender. Essas parcelas de Carajás, de 2x2, e, por exemplo, essa é a parcela de Palmeia, tá? De 50 por 20. A parcela de Daphinopsis, esse daqui é no N3. E essa daqui é a parcela que nós realizamos para Parapiquera, e que, como vocês viram, tem um grande adensamento de indivíduos. Nós fizemos uma adaptação nesse caso, porque, como a dificuldade de monitoramento é muito grande, devido à alta densidade, tendo aí em torno de 300 indivíduos dentro dessa parcela, nós procuramos alguns indivíduos isolados para fazer um monitoramento individual, e por isso que, nesse caso, foi diferenciado. Essas são as marcações por indivíduo. Essas foram as medições, né, de estrutura populacional que nós fizemos. Nós medimos as classes de altura 1, 2, 3 e 4, e ela foi proporcional a cada tamanho, né? Então, as classes de altura, elas foram crescentes. Classes de altura 1 para meio metro, classes de altura 2 para até 1 metro, 3, 1 metro e meio, e 4 acima de 2 metros. Isso para as espécies de maior porte. E a gente também fez menor proporção para as espécies menores, como a carajásia e a parapiquena. Também categorizamos as classes de vida. Categorizamos elas como plântulas, né, que é aquelas que apresentavam cotiredos. E os indivíduos juvenis, aqueles que, até o momento, eles não apresentavam estruturas reprodutivas. E temos os indivíduos adultos, que nós categorizamos como os indivíduos que já haviam sido reproduzidos, que já tinham estruturas reprodutivas. E os senescentes, fomos aqueles indivíduos secos, né, que já estavam após o ciclo de dispersão. Para algumas espécies, como a parapiquena e a carajásia, devido ao seu tamanho diminuto, nós fizemos uma categorização diferente. Somente vegetativos e reprodutivos. Os vegetativos foram aqueles que apresentaram ausência de estruturas reprodutivas. E categorizamos os reprodutivos, aquele com presença ou sinais de floração ou de flutificação. Nós também categorizamos para esses reprodutivos. nós categorizamos ele através da escala de Fournier, que é uma escala de intensidade de floração e de reprodução, né, de uma forma geral. Então, a gente utilizou a escala de 1, 2, de 0, 1, 2, 3 e 4, que são aí, de forma crescente, a porcentagem de intensidade do Fournier. Calculamos também o índice de Fournier e o índice de atividade durante todo o período dessas espécies. Para a modelagem de áreas potenciais, nós delimitamos uma área. Essa área foi delimitada por buffer. De 300 quilômetros a partir da Floresta Nacional de Carajás, nós priorizamos, né, as altitudes entre 541 e 842, que se referem à altitude dessas espécies que já foram encontradas, esses registros que já tinham sido encontrados. Nós também fizemos os filtros, né, das geofaces similares a esses registros. Esse que é o bunker, de 300 quilômetros, para vocês verem essa delimitação. Para a modelagem de nicho ecológico potencial, nós utilizamos 19 variáveis bioclimáticas, consideradas ali no período de 1970 a 2000. As principais variáveis que foram utilizadas nesse estudo de modelagem foi a temperatura, a precipitação, a sazonalidade e a altitude. Essa modelagem, ela foi realizada também em dois períodos distintos, né, e também em dois cenários climáticos distintos, que seria um cenário pessimista e um otimista. Para começar os resultados, né, os primeiros resultados da parte de distribuição geográfica, ele pôde mostrar que encontramos mil, no total, 1.465 registros para as quatro espécies altas, considerando, né, tanto os registros de voucher, tanto o estudo de busca. Dentre esses 1.465, 299 foram produtos, né, dos derivários, e 1.666 vieram os registros que foram localizados no estudo de busca do presente estudo. Apesar desse enorme acréscimo de contribuição para esses registros de 79%, apesar disso, a gente não encontrou essas espécies em outras serras do sudeste do Pará, confirmando essa distribuição nesse estudo aqui como restritas, né, a esses ambientes da Floresta Nacional de Carajás. Até o momento. Esse aqui é um mapa de distribuição da Carajás e Câmbi que nós fizemos. Em amarelo, vocês podem observar que eram os registros anterior ao estudo de busca, tá, então os registros de herbário estão em amarelo, e os registros em rosa e em verde são os registros que foram copilados durante o nosso estudo de busca. Como vocês podem ver, a gente teve uma ampliação considerável aí dos registros da Carajás e Câmbi. No total, a gente conseguiu mapear aí 879 novos registros para a espécie, ampliando aí cerca de 93,6% dos registros encontrados nas serras públicas. Para a Daphinopsis, também nós conseguimos ampliar consideravelmente os registros. No total, a gente conseguiu localizar novos 91 registros, como vocês podem ver na figura. Nós tínhamos registros aí somente em alguns corpos, como foi evidenciado em amarelo, e conforme o nosso estudo foi avançando, a gente pôde localizar novos registros, ampliando, né, essa distribuição da Daphinopsis para outros amiguinhos. Em rosa, que vocês podem observar também, que existe um registro longe desses amiguinhos associados aos amiguinhos ferruginosos, né, o que faz a gente imaginar que ele não está completamente associado, intimamente associado aos campos de espécie ferruginosos e também está associado aos amiguinhos florestais. No total, a gente conseguiu ampliar consideravelmente até os corpos do N7 da Daphinopsis e considerando isso, nós avançamos bastante nesse mapeamento da espécie. A hipomeia, também nós avançamos bastante em conhecimento, nós tivemos uma crescente de 114 novos registros entre os corpos, então nós conseguimos mapear vários registros de hipomeia para possibilitar a gente saber onde que essas espécies estão ocorrendo. Por último, temos aqui a distribuição da Parapiquéria, como vocês podem ver, é uma espécie que tem uma restrição muito grande, até mesmo no corpo da Serra Sul e isso se deve por conta desses hábitos específicos dessa espécie. Então, várias drenagens do corpo da Serra Sul foram visitados, entretanto, muitos ambientes similares até não foram encontrados registros da espécie. Então, é uma espécie extremamente restrita a algumas drenagens da Serra Sul. Nós conseguimos ampliar consideravelmente mais novos, mais 82 novos registros e trazendo aí grande conhecimento para essa espécie. Começando aqui os meus resultados sobre a estrutura populacional, eu venho aqui apresentar a associação que foi realizada entre as classes de vida e as estações do ano e as frequências de indivíduos não reprodutivos e reprodutivos através dessa relação. como a gente pôde observar na espécie carajás e etângue, nós observamos aqui na estação chuvosa uma maior predominância de indivíduos não reprodutivos conforme mostrado aqui nessa barra em vermelho. Isso também foi observado para a dafinópsis filipaduculata que na estação chuvosa também apresentou uma predominância de indivíduos não reprodutivos. Já outro ponto observado nessa análise é que os indivíduos em sua predominância eles estavam em maior frequência durante o período seco. Agora analisando a hipometa valcântara que diferente das outras espécies a gente conseguiu analisar a classe de vida separadamente como plântula juvenil e adulto e aí a gente pôde fazer essa relação de classe de vida e estação do ano para essa espécie de uma forma geral na estação chuvosa da hipometa valcântara a gente pôde observar o aumento do recrutamento de plântulas fato que pode evidenciar que essas sementes elas realmente precisam de uma maior umidade para germinação. Outro fato percebido aqui nessa análise da hipometa é que os juvenis eles não alteraram entre a estação seca e o chuvosa somente teve um pequeno aumento de adultos na estação seca. Para a parapquereca valcântara nós tivemos algumas relações diferentes. Como a gente não categorizou a plântula da hipometa valcântara devido a ser pequeno tamanho diminuto nós fizemos três categorias para ela que foi de juvenil adulto e senescente. Para essa análise de classe de vida e estação do ano nós observamos uma maior frequência de indivíduos juvenis na classe chuvosa do que na classe seca. Em contrapartida a gente encontrou mais indivíduos senescentes na época seca do que na chuvosa possivelmente devido ao ciclo de vida da espécie mesmo respeitando o ciclo de vida que no período seco ela já está no final do ciclo de vida que já está senescente por isso o aumento dessa classe senescente na seca. E a gente pode observar também que no período chuvoso nós tivemos uma maior frequência de indivíduos juvenis do que comparado à seca também respeitando o ciclo reprodutivo da espécie. Nós fizemos uma outra relação para entender um pouco mais sobre essa estrutura populacional dessas espécies para isso a gente associou classe de vida que no caso dessas espécies aqui são só reprodutivos e não reprodutivos associamos com as classes de altura em geral para a carajá zecanga e da finopsis a gente pode observar que o avanço das classes de vida elas proporcionam uma fase reprodutiva ou seja os indivíduos reprodutivos eles apresentam maior classe de vida quando comparado aos indivíduos não reprodutivos como vocês podem notar os indivíduos reprodutivos aqui são mais predominantes da classe 2 e 3 quando comparado aos indivíduos não reprodutivos que tem maior proporção da classe 2 e para da finopsis também a gente pode observar que os indivíduos reprodutivos foram observados em grande proporção com os indivíduos da classe 4 que é a classe mais avançada que é a classe de maior tamanho nós também fizemos aí associação com essas outras duas espécies pra hipomeia a gente conseguiu separar as plantas juvenis e adultos e pra para querem juvenis adultos e senescentes no geral essas análises de classe de tamanho por classe de vida mostrou que o avanço da classe de vida está diretamente relacionado com o tamanho médio dos indivíduos então à medida que eles foram avançando se tornando adultos se tornando senescentes eles foram aumentando de tamanho só tem uma observação que na tarapiquéria a gente não tem esse digamos esse aumento na classe senescente porque na classe senescente a gente tem uma perda de biomassa que é normal nesse período mas apesar dessa perda de biomassa a gente não teve grandes alterações na classe de altura agora eu vou falar um pouco pra vocês sobre o acompanhamento fenológico dessas espécies que foram realizadas no decorrer dos meses e vamos lá a partir desse gráfico a gente pode observar aí as barras em vermelho que são relativos ao índice de atividade dessas espécies no caso da carajás e em azul a gente tem o índice de formier e a gente também relacionou com as médias de precipitação e temperatura no decorrer dos meses para a carajás e a cangue a outro detalhe é que nós colocamos algumas barras aqui para evidenciar o período seco em laranja e o período chuvoso em azul como vocês podem observar o período de atividade da carajás e a cangue se concentrou aí entre os meses de abril a outubro que coincide com o período seco esse período de atividade ele foi observado porque a gente teve um índice de floração ali em meados de abril uma frutificação alta um alto índice de frutificação em junho e também já em outubro tivemos uma baixa justamente relacionada a dispersão das sementes dessa espécie e é isso beleza é pra é importante a gente que a gente avaliou nesse acompanhamento fenológico a gente avaliou uma mudança de coloração ao decorrer das estações do ano nas estações mais úmidas esses indivíduos eles apresentavam uma coloração mais esverdeada nas estações intermediárias elas apresentavam uma coloração mais avermelhada e na estação no auge da seca a gente observa os indivíduos com essa coloração acinzentada parecendo até que a espécie não está mais viva só que em determinado processo do ano essas espécies elas mostram o processo de ressuscitar não de ressuscitar mas de mostrar novos brotos de ressuscitar sim diante dessas situações que ela praticamente estava praticamente estava adormecida e agora depois quando inicia o ciclo chuvoso ela consegue se recuperar digamos assim para o acompanhamento fenológico de dafinopsis nós observamos um índice maior de atividade entre os meses de maio a junho esse período foi relacionado também com o período c também comparado com a carajada também ela também teve esse ciclo reprodutivo maior no período no período seco e como a gente pode observar aqui esse aumento do índice de intensidade se deve a floração no período de maio o auge da frutificação no período de julho e a gente observa a dispersão dos sementes perpetuando em meados de agosto e final de setembro eu vou colocar algumas fotos para vocês das estruturas vegetativas de Dapnopsis essa é a flor feminina que foi encontrada inclusive durante os campos essa é a flor masculina e esse aqui é o fruto do Dapnopsis que ele é avermelhado do tipo baga e ele foi encontrado em certamente pouca quantidade dentro dos indivíduos vou falar um pouco agora sobre o acompanhamento fenológico da hipomeia como vocês puderam observar nós começamos com o índice de atividade e de funnier em meados de abril nós não conseguimos monitorar antes de abril que era o início do ciclo fenológico da espécie por conta de questões do burocráticas mesmo mas nós acompanhamos o início o intermédio até o final do ciclo reprodutivo que se deu em abril maio e junho e depois ela entrou no estágio vegetativo e em meados de janeiro de 2018 no início do período chuvoso ela inicia esse processo de floração aqui são algumas fotinhas da hipomeia essa primeira foto é os indivíduos juvenis a segunda foto é os indivíduos sem botão floral temos a hipomeia já dispersando as sementes e temos também as sementes que foram encontradas com essa peluja provavelmente de dispersão anemocólica e que ela apresenta alta taxa de predação foi observado também em campo que nas estações secas muitos indivíduos da hipomeia foram perdidos a porção aérea então geralmente nessa época do ano a gente observou que os tubérculos que servem como a reserva dessas espécies propiciaram uma maior adequação daquele ambiente e nas estações secas elas perdem as folhas justamente para possivelmente devido a perda de transpiração na venda de água então foi observado isso com essa espécie em relação a parapquéria nós tivemos o índice de atividade de punir altos nos meses de março abril e maio o ciclo dela inicia um pouco antes mas nós conseguimos observar a partir do mês de março então ele já estava em andamento como a gente pôde observar esse período de 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 intensidade ela se dá no período início do período chuvoso e no final do período seco ela encerra o ciclo fenológico encerra o ciclo de vida dela até a morte então no período seco ela fica adormecida ela não ela não fica adormecida ela não não ocorre ela já já morreu no caso e aí o próximo recrutamento vai acontecer no próximo início do ciclo chuvoso aqui nós temos algumas fotos desses indivíduos como vocês podem ver as plântulas são bem próximas uma da outra e os tamanhos são bem pequenos essa segunda foto mostra o indivíduo em local floral em frutos imaturos nessa terceira foto e na quarta ela já está senescente que é o final do período dela quase chegando à morte mesmo e ela está dispersando as suas últimas sementes as sementes são bem pequenas como vocês podem ver aqui a gente tem uma luta para ampliar essas sementes de um modo geral esses foram os resultados da modelagem e a gente pode observar que para carajás é cangue nós tivemos essas áreas vermelhas essas áreas vermelhas apresentaram as áreas de maior adequabilidade ambiental para essas espécies tá e como vocês podem observar existem umas variações de retração e expansão de acordo com cenários de período de tempo e com cenários climáticos esse aqui foi a modelagem para o da finopsis como vocês podem observar nós temos mais áreas de adequabilidade quando comparado a carajás possivelmente devido a maior diversidade de hábitas que essas espécies tem sido encontradas e quando comparado a carajás é cangue que ela é mais restrita então na modelagem de da finopsis a gente pode observar essa nova área de adequabilidade ao norte quando comparado a espécie anterior para a hipomeca a gente pode observar várias serras dentro desse buffer que poderiam receber futuras translocações com áreas que apresentam essa adequabilidade também tivemos variações de retração e expansão de acordo com cada cenário para a parapaquélia a gente pode observar que as áreas de adequabilidade são bem menores quando comparadas a outras espécies em virtude da maior especificidade desses hábitos e é uma espécie como vocês podem ver que apresentam poucas áreas que poderiam receber essas espécies de um modo geral as considerações finais que eu usou a conclusão desse trabalho ele mostra que de um modo geral nós tivemos um incremento significativo de conhecimento sobre a ecologia e a biologia básica dessas espécies já que não temos artigos de publicação sobre artigos sobre esse assunto então foi muito importante a gente poder incrementar e conhecer um pouquinho mais sobre esses assuntos aliás nós temos alguns artigos que saíram agora que tem avançado no decorrer dos anos mas os estudos em si de estrutura populacional e fenologia ainda não foram publicados foi muito importante esses estudos para de fato fornecer subsídios ecológicos para as empresas ou instituições que queiram fazer essa transmutação importante que esses subsídios ecológicos eles vão ser de extrema importância para fins comparativos de futuro monitoramento com a população de origem as áreas foi importante também esse estudo que nós encontramos várias áreas né de adequabilidade ambiental fora da floresta nacional de Carajás em todo o limite do sudeste do Pará apesar dessas áreas fora da flora de Carajás não estarem submetidas à mineração nesses outros ambientes nós temos também outros impactos que precisam ser mitigados também como a pecuária né as invasões que causam né certo desmatamento nessas áreas que nós precisamos também trabalhar com a conservação nesses locais é importante ressaltar que mais estudos ecológicos mais estudos sobre esses micro-hábitos específicos estudos germinativos estudos de armazenamento de germoplasma propagação estudos genéticos sejam realizados para se compreender melhor sobre essas espécies e nortear planejamentos de ações de conservação para essas espécies que são extremamente críticas e que carecem de conservação muito obrigada a todos eu agradeço ao laboratório ao programa de ecologia a universidade federal da UFMG né minha universidade a ampla engenharia por ter dado oportunidade de realizar esses estudos a Vale em especial Fernando Marinho e também a equipe de campo que esteve comigo durante todo esse tempo nós podemos compartilhar coisas e buscar essas espécies tão lindas então eu agradeço a todos dessa imagem e agradeço também a banca né ao Marcos Gastal e ao Alexandre Salim agradeço também a Roberta agradeço aos meus orientadores meu orientador Fernando Silveira e meu orientador André Aguda e agradeço também a todos que estão assistindo a apresentação muito obrigada Amém